Fala, galera! Rodrigo Flauzino na área e hoje eu não estou sozinho. Convidei aqui alguns amigos de peso. São grandes músicos do heavy metal nacional, inclusive. É um prazer tê-los aqui. O que a gente vai fazer? Que roqueiro de verdade que nunca se emocionou com uma baladinha. Sabe aquelas músicas lentas, cheias de sentimento? Pois é, a gente vai indicar algumas músicas dessas pra vocês. Essas músicas vocês têm que conhecer. E mais que isso, a gente separou uma e tocamos. Deixamos pro fim do vídeo, especialmente aqui pra esse vídeo. Espero que vocês gostem. Eu já quero deixar aqui uma pergunta pra você aí. Quais suas baladinhas favoritas? Pode mencionar mais de uma, né? É difícil escolher só uma. Tô curioso, deixa nos comentários. Eu já vou logo de cara indicar uma música que eu gosto muito da banda Demi Enkes. Se chama High Enough. Você pega o trabalho de vocal dessa música, as harmonias, é muito legal. Você tem dois vocalistas na banda, na verdade. O Jack Blades, do Night Ranger, e o Tommy Shaw, do Sticks. E o guitarrista é ninguém mais, ninguém menos que Ted Nugent. O polêmico, ele tá sempre envolvido aí no noticiário político. Outra que eu adoro. Eu até postei um Stories ali outro dia tocando. Inclusive, me segue lá no Instagram. Eu sempre posto um monte de coisa. O pessoal começou a falar que era calcinha preta, mas não é. É Alone, da banda Heart. Na verdade, não é de autoria da banda Heart. É um cover, mas todo mundo conhece por causa da banda Heart. Então, eu aconselho você a escutar esse som e sacar a performance vocal da vocalista Anne Wilson, que é fantástica. E um terceiro som que eu vou indicar aqui pra vocês é Don't Be Afraid of the Dark, do I&T. Essa música que eu mais escutei no Spotify no ano passado. Dave Meneket é um excelente vocalista e guitarrista. Eles têm um clipe maneiro dessa música, né? Tão aquele clipe balada e tal. Eles eram da mesma gravadora, Geffen, do Guns N' Roses, Aerosmith. Só que eles não eram preferências, assim, na hora da promoção, né? No trabalho de divulgação da gravadora. Então, eles não ficaram tão famosos quanto esses que eu citei. Agora, eu quero saber do meu amigo convidado, batera, grande batera. Ele foi baterista do Manowar, Marcos Castellani. Indica umas baladas aí pra gente. Não posso deixar de começar com The Crown and the Ring, do Manowar. Pra mim, uma das baladas mais épicas já feitas. É sensacional, traz uma super emoção, tem uma super dinâmica. Muito boa mesmo. Na sequência, quem me conhece sabe, Judas Priest. Então, Diamonds N' Rust. Mas Diamonds N' Rust não é balada, né, Castellani? Ouçam a versão do Live Meltdown com o Reaper. Eles fizeram uma versão balada com um final extraordinário, assim, ó. O Reaper superou qualquer expectativa ali. Foi um negócio sensacional. Procurem, vale a pena. E pra fechar, um pouco mais moderno aí. Quem conhece Axl Rudipel e conhece, né? O grande vocalista aí, Johnny Gioielli. Cara fantástico. Ouçam a Northern Lights. É uma balada de arrepiar. Eu acho também do metal, assim, uma das mais bem feitas aí que eu já ouvi. E é isso aí, galera. Essas são as minhas top 5 aí pra vocês. Obrigado, Flozinho. Vamos que vamos que logo mais tem mais coisa pra vocês. Valeu. Pô, Castellani escolheu umas legais, hein? Agora eu quero saber do meu amigo vocalista, excelente vocalista, Leandro Caçoiro. O que você diz aí, meu brother? Fala, galera. Beleza? Aqui é o Leandro Caçoiro, cantor do Viper e do Caravelos. Quero agradecer ao Rodrigo Flauzino aí pelo convite. Ter gravado esse som maravilhoso do Malmest. Também por participar do canal hoje aí com vocês. Eu escolhi três baladas pra mostrar pra vocês. Fez uma, é um dos discos que eu mais curto, que é o Ark, Burn the Sun. Daqui eu vou escolher a Missy New, uma música com muita entrega, muita técnica do Yorn Land, mas tem uma interpretação maravilhosa. Então, Missy New, da banda Ark. Na sequência eu vou indicar essa banda aqui que amem ou odeiem, que é o Manowar, conta com um dos maiores cantores de metal de todos os tempos, que é o Eric Adams. Tem uma música aqui chamada Courage, onde ele mostra muita técnica e o principal, um timbre bonito e consegue passar o que a música está falando aqui, né? Indicadíssimo, Courage como balada, uma das melhores baladas de metal. E, lógico, o grande mestre Steve Perry, na música Open Arms, onde ele consegue fazer uma grande entrega ali, canta com muita paixão, é muito difícil você chegar a um resultado desse. Ele conseguiu e sempre dá aquele goosebumps ali na gente, né? É incrível. Muita gente acha essa música cafona, né? Mas eu acho demais, até hoje ela é atemporal. Então é isso, galera. Muito obrigado. Essas foram as minhas três baladas favoritas. Bom, gostei da indicação do Caçoiro. Agora é o seguinte, vamos juntar o Caçoiro no vocal, Castellani na batera, no baixo Rafael Daffras, que toca com o Edu Falaschi, e no teclado meu brother direto da Europa, Felipe Malakias, ex-tecladista da banda Hard Stuff, lá nos primórdios, né? Então a gente preparou uma música pra vocês, uma balada, obviamente, do Malmsteen, chama Forever One. Engraçado, essa música, ele falou que fez pra mulher dele, Amber Malmsteen. E tem até aquele Live at Budokan, tem aí no YouTube, dá uma olhada, que ele chama a mulher lá no palco. Eu fiz essa música pra minha esposa, Amber Malmsteen, né? Eu sou um cara de sorte. Tempo depois eles saíram na porrada, acabou o amor, mas a balada ficou. Então a gente fez uma versão, espero que vocês gostem. Valeu. Now it's so clear, what I always feared, to walk the lonely road without you. And oh, I'm afraid, it's never too late. Now it's time to make our dreams come true. Forever one, eternal flames can burn and on and on. Forever one, forever one, I hear the angels calling out your name. I felt so alone, as the days turned cold. I know we're not, we'll conquer it all. Now it's time to make our dreams come true. Now it's time to make our dreams come true. Forever one, forever one, forever one. Forever one, eternal flames can burn and on and on. Forever one, I hear the angels calling out your name. I hear the angels calling out your name. I hear the angels calling out your name. Forever one, forever one, I hear the angels calling out your name. Now it's time to make our dreams come true. Now it's time to make our dreams come true. I hear the angels calling out your name Forever one Eternal flames get burning on and on Forever one I hear the angels calling out your name I hear the angels calling out your name Forever one I hear the angels calling out your name